O gabinete de crise do Palácio do Planalto e as ações do governo diante do coronavírus estão na pauta do jornalista José Maria Trindade, direto de Brasília. Pois é, olha, o presidente Jair Bolsonaro responde às pesadas críticas sobre omissão, neste caso, da pandemia do coronavírus, criando o gabinete de crise no Palácio do Planalto. Integrantes de todas as pastas, mas o comando fica com o presidente Jair Bolsonaro e seus ministros. Tira do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esta centralização dos anúncios e dos programas contra a pandemia do coronavírus. Ali, o grupo do presidente Jair Bolsonaro estava incomodado demais com esta prioridade do ministro Mandetta e a atenção que todos estavam dando exatamente às suas ações pelo país. Chamou muita atenção e incomodou. A crise também atravessou a esplanada dos ministérios, antes de saúde e agora também da área econômica. E o governo, tardiamente, mas reagiu. Vai investir 147 bilhões de reais. É dinheiro que nem o governo tem em caixa. Por isso, foi em busca de reservas, como do PIS-PASEP e outros setores do governo que estavam com dinheiro paralisado. A ideia é dar fluxo à economia. Encomendas estavam sendo canceladas e fábricas paralisadas por falta de componentes. E isso levou a economia a uma paralisação total, principalmente setores de serviços. A Bolsa Família será facilitada e terá verba extra de mais de 2 bilhões de reais. Olha, a equipe econômica se dá o prazo de 3 meses para resolver o problema. Se esta crise se estender por mais de 3 meses, o governo fica sem condições de agir. As medidas são no contrafluxo do que pensa a equipe econômica, que não quer nenhuma medida desse tipo. Mas a emergência levou o ministro Paulo Guedes a repensar os seus conceitos neoliberais. De Brasília, José Maria Trindade.